Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Vamos bater um papo a respeito da sobrevivência ao longo de vários anos aí dos games de 8 e 16 bits. O porquê desses games fazerem certo sucesso ainda hoje. Nos dias de hoje que temos uma indústria dos games totalmente voltada para grafismo, diga-se de passagem aqui, e para as grandes tecnologias que cada vez são mais atraentes. Diga-se de passagem aqui que isso é normal. A tecnologia vai avançando, a realidade virtual vai chegando, a inteligência artificial também aí mostrando o futuro dos games, o streaming de games, e cada vez mais os gráficos se tornando e beirando a realidade. E em meio a esse mercado cada vez mais tecnológico, vemos diante dessa situação sobreviverem aí jogos de 8 e 16 bits. Algo que chama muita atenção da indústria dos games nos dias de hoje. A ponto de você ver grandes empresas já querendo investir pesadamente também nos games de 8 e 16 bits. Quais fatores, quais fatores do mercado que ainda hoje dão sobrevida para esses games 2D, 2.5D, ainda em um mercado totalmente tecnológico? Quais os fatores que contribuem ainda para que esses games ainda cativem muitos jogadores no mundo dos games? Vamos tentar responder essas perguntas aqui com alguns comentários, trazendo algum debate para podermos entender um pouco de por que esses games cativam tanto os jogadores do passado como os jogadores do presente. Primeira coisa que precisamos ressaltar é o fator nostálgico da coisa, galera, ou o saudosismo, como você queira chamar. Porque realmente esses games de 8 e 16 bits, eles cresceram no imaginário de muitas pessoas aí que hoje tem 30 anos, 40 anos, 35 anos. E esse pessoal é o pessoal que hoje está inserido no mercado de trabalho e tem condições de bancar a indústria dos games. São pessoas que cresceram jogando jogos do Nintendinho 8-bit, do Master System, do Mega Drive, do Super Nintendo, do Nintendo 64, do Playstation, do Sega Saturn e do Dreamcast. Podemos ressaltar aqui essa conjuntura do mundo dos games dos anos 90 e também de boa parte do início dos anos 2000. Então essa galera que está no mercado de trabalho hoje também joga nos jogos atuais. Mas elas não abandonam, por fator nostálgico, por fator de saudosismo, os games que fizeram a sua infância. E realmente você pegar um jogo aí hoje, nos dias atuais, 2D, 2.5D, trazendo aí conceitos lá dos anos 90, em que você cresceu jogando jogos ali de plataforma no Super Nintendo, no Mega Drive, no Nintendinho, no Master System. Enfim, vários games que passaram ali, que permearam os anos 90 e fizeram aí a história do mundo dos games e contribuíram muito para a história do mundo dos games. Hoje qualquer pessoa que cresceu naquela geração, ela se sente literalmente representada nos dias de hoje. não que ela não jogue os jogos atuais, não é isso, pessoal. Mas realmente você poder sentir a nostalgia, relembrar a sua infância nesses jogos, tanto os jogos nos emuladores que o pessoal joga, esses consoles minis que tentam resgatar a essência aí dos jogadores lá dos anos 90, também fazem parte desse contexto aí social da nostalgia e do saudosismo no mundo dos games. Então, um dos fatores com que fazem que os jogos 8-bits e 16-bits nos dias de hoje ainda se tornem atraentes é o fator do saudosismo e da nostalgia. Outro grande fator que pode também fazer com que esses games ainda hoje simbolizem aí boa parte, boa fatia do mercado, é a simplicidade para se jogar. Espera aí que eu vou explicar. Nos dias de hoje, como eu falei, tecnologicamente aí nós vemos games cada vez mais estupendos, mundos abertos gigantescos para você explorar, jogos com 15, 20, 30 horas para você zerar. E vivemos em um mundo hoje em dia que a correria do trabalho, de se estudar, de se buscar um melhor, um futuro melhor para você e para a sua família, infelizmente muitas das vezes impossibilita certos jogadores de desfrutarem de vários períodos para jogar um jogo aí e ter tempo para jogar um jogo bem complicado, bem complexo aí nas formas que eles são hoje. E vários botões ali, controles com vários botões para você jogar. Você precisa aprender várias mecânicas, precisa aprender um inventário com milhões de coisas para você se usar ali e realmente complica um pouco aí para a galera que não tem muito tempo para jogar. E os jogos 8-bits e 16-bits, eles vão na contramão disso, galera. Eles são jogos simplistas, podemos dizer assim. Quando eu falo simplistas, não é desmerecendo o jogo em si, mas é que traz mecânicas simples. Por exemplo, aqui para você entender, Master System e Nintendinho. Lá nos anos 90, eram somente dois botões para você jogar. E ali o direcional de pad, simples assim. Mas nada, mas nada. Você não precisava fazer coisas mirabolantes para você jogar. E muitas vezes hoje, nos dias atuais, as pessoas querem algo simples. E aí elas recorrem justamente aos jogos 8-bits e 16-bits. Principalmente a galera que joga os jogos mobile aí. Que tem um pouco dessa essência, bebe um pouco dessa essência dos jogos 8 e 16-bits num cenário hoje em dia que poucas pessoas têm tempo de sobra para jogar videogames. Então o fator de trazer algo simples, que você ali zera ali com minutos, 40 minutos, uma hora você zera um jogo. Era assim simplesmente os beating-ups lá dos anos 90. Você pegava ele do início, você ia de um lado da tela para o outro lado da tela, batendo e descendo um pancado em todo mundo. Em 40, 50 minutos você zerava o jogo. Simples. E te divertia, causava ali momentos super divertidos e que marcaram a infância de muita gente. Jogos do Mario aí, que depois ficaram mais complexos aí, como Super Mario Bros. 3, que você precisaria de várias horas para zerar o jogo. Mas de forma nenhuma ele perdia a essência da simplicidade que o jogo oferecia. Super Mario Bros. no Super Nintendo, onde você tinha ali várias fases para você explorar, se não me falha a memória aqui, 96 fases. Mas era simples, gostoso, bonito para você jogar. Não desmerecendo os jogos mais complexos que nós temos hoje aí, até porque, como eu falei, a tecnologia avança e realmente a tendência é termos cada vez jogos mais complexos. E aí nós puxamos um outro fator, que talvez também contribua de uma certa forma para o sucesso dos jogos 8 e 16-bit. Como eu falei, os jogos estão cada vez mais complexos, com uma imersão cada vez maior, tecnologicamente super avançado, e aí demanda de equipes grandiosas de um fator aí de dinheiro, né? De empregabilidade de verba muito alta. Os jogos estão cada vez mais caros. E aí, com certeza, o jogo para chegar na minha mão ou na sua mão será mais caro. Claro, a empresa precisa tirar lucro disso, a gente entende dessa forma aí. Os jogos 8-bits e 16-bits, eles não dependem desse fator aí de grandes investimentos. E aí nós temos várias pessoas, às vezes, o jogo produzido por uma única pessoa. E aí, de certa forma, por não ter esse fator de um grande investimento, eles são vendidos, mas baratos, em comparação com os jogos super produzidos, os chamados AAA aí, que chegam no mercado a 250, 300 reais. E um jogo indie, um jogo 8-bits ou 16-bits, até mesmo feito por grandes empresas, chegam aí custando muito, um terço disso. E às vezes a pessoa não quer gastar um dinheiro grande com um lançamento de peso, AAA, e ela tem um dinheiro disponível para pegar um jogo 8-bits. Também contribui muito para que esse mercado continue vivíssimo hoje. O fator do preço aí. Outro grande fator que contribui também são os chamados games indies. As empresas indies estão aí no mercado, fazendo cada vez jogos melhores no cenário 8 e 16-bits. Que o diga aí Brazen Cromo, que o diga aí Horizon Chase, dos games brasileiros aí, que o diga aí Celeste, que ganhou o prêmio de melhor game indie. Então nós temos aí vários games indie chegando, eu citei games brasileiros, trazendo toda a essência dos games 8-bits. Principalmente os Metroidvanias aí, que realmente estão fazendo sucesso extraordinário. Que o diga aí Broodstain de Ritual of the Night, que tem as mecânicas totalmente voltadas para os games lá do Playstation, principalmente Celso e Vanias Symphony of the Night. Então você vê aí, que não é um jogo 8 e 16-bits, já chega ali para o Playstation, mas que bebe da essência dos games 8 e 16-bits. Então nós temos aí cada vez mais empresas indies surgindo, que às vezes não dependem aí de grandes estruturas fabulosas, de grandes produções, e às vezes feito por um, por dois ou por três pessoas, a equipe são três pessoas, e conseguem fazer jogos fabulosos, e que cativam um grande número de pessoas aí. Cuphead é um grande exemplo. É um grande exemplo disso. Cuphead foi um jogo espetacular. Lançado ultimamente aí, exclusivo da Microsoft para PC, para Xbox One e para PC, e que realmente cativou, chamou a atenção, por trazer toda a essência lá dos jogos dos anos 90. Então nós temos aí várias empresas indies, que cada vez mais vem fomentando o mercado dos games 8 e 16-bits. E principalmente, principalmente a qualidade que essas empresas têm colocado nesses games. Que às vezes, galera, claro que eu não vou fazer uma comparação tecnológica aqui, mas só para você entender, que às vezes o game em 8 e 16-bits é mais divertido, e é muito, mas muito mais chamativo, do que um game triple A que se investiu milhões. Realmente é algo fabuloso. É algo fabuloso, cara, fabuloso. Outra coisa que ainda deixa também vivo o mercado dos games 8 e 16-bits, como nós estamos falando de games indies, são os chamados games mobile, que bebem na essência dos games indies, que bebem na essência dos games lá da geração 8 e 16-bits. Cada vez mais temos aí pessoas jogando games indies, jogando games 8-bits nos celulares. Temos aí alguns jogos como Call of Duty Mobile agora, que está fazendo grandes sucessos, Free Fire, mas a maioria dos jogadores casuais, eles jogam nos jogos 8 e 16-bits. Então, o mercado mobile ainda também, para ser bem redundante aqui, como eu falei, ainda também, sendo bem redundante aqui, deixa e aquece o mercado dos games 8 e 16-bits, através das grandes empresas indies. Então, nós temos aí um fator também que contribui muito para que esses jogos ainda continuem cativando e chamando a atenção de muitos jogadores ainda nos dias atuais, apesar de toda a tecnologia envolvida no mundo dos games, galera. E aí eu faço uma grande pergunta agora. Pergunta polêmica, e que desperta aí grande curiosidade de todos nós que somos amantes do mundo dos games. Gráficos realmente faz a diferença? Olhando para essa conjuntura dos games indies, dos games 8 e 16-bits, vendendo aí, fazendo um enorme sucesso, será que realmente gráficos faz a diferença? Será que somente gráficos é o fator primordial para se vender um jogo? É uma pergunta que eu lanço aqui nesse contexto atual da indústria dos games. Estamos às portas aí de uma nova geração. Playstation 5, Xbox Scarlet, o Google Stadia, o Nintendo Switch aí que já está no mercado aí. Talvez outra empresa entrando aí. Eu não vou colocar o Atari VCS aqui porque o Atari vai beber justamente dos games indies e dos games 8 e 16-bits. A função da Atari é outra nesse mercado, nesse contexto. Mas falando dessas grandes empresas aí, será que cada vez mais com os gráficos ultra-realistas, eles são suficientes para manter a empresa do mundo dos games viva? cada vez mais forte, mais saudável na história do mundo dos games? Vemos aí que precisamos de uma mescla, galera. Os gráficos sozinhos não sustentam uma indústria dos games. Está provado isso. Porque nós temos aí os games indies que inundaram a Steam, inundaram o GOG, a Epic aí trazendo gráficos do Fortnite, galera. São bonitos? Mas não são ultra-realistas. E é um jogo que faturou milhões. Só para podermos entender um pouquinho que o grafismo sozinho não sustenta a indústria. Precisa haver uma mescla entre games com gráficos estupendos beirando a realidade, games AAA com investimentos gigantescos, mas também em uma contrapartida a indústria precisa sim dos games 8 e 16-bit. Dos games indies. Que é essa conjuntura, é essa junção entre o grafismo e entre os jogos que eram realmente maravilhosos de se jogar. Simplistas. Que fizeram a infância de muita gente que hoje sustenta essa indústria. Que precisa se sentir representada. que vai fazer com que a indústria dos games se torne cada vez mais brilhante, chamativa, atraente e cada vez mais forte. Essa mescla entre esses dois mundos, entre essas duas vertentes no mundo dos games é que tem feito a história do mundo dos games, das indústrias dos games e tem chamado cada vez mais a atenção de jogadores do mundo todo. E tem feito essa indústria cada vez mais se tornar brilhante e cada vez mais chamativa, viciante e que deixa nós que somos amantes dessa indústria dos games que acompanhamos toda a grande evolução da indústria dos games desde lá dos anos 80 quando nós jogávamos ali o Atari 2600 e hoje nós podemos jogar Playstation 4 e ano que vem podemos jogar Playstation 5 Xbox Scarlet é que nos chama cada vez mais a atenção e nos cativa. Então galera, eu vou encerrando esse vídeo aqui cheio de nostalgia e dizendo aqui que vida eterna para os games de 8 e 16 bits e um grande aplauso podemos dizer assim para as indústrias indies que realmente tem feito um trabalho brilhante em não deixar dos games 8 e 16 bits morrerem ou ficarem esquecidos galera não esqueça de comentar deixar aí um belo like nesse vídeo se está aqui pela primeira vez aproveite para se inscrever no nosso canal ativar o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações lembramos que temos live aqui todas as segundas quartas sextas e domingos sempre às 22 horas e vídeos diariamente sempre que possível vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo fui galera até a próxima valeu tchau 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 tchau